Bom dia, meus amigos, bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Fogão do Meu Coração, mais uma vez atualizando vocês aqui, né, como eu faço diariamente, sempre informando vocês de tudo o que acontece no nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, tá bom? Meu nome é Gabriel, pra quem não me conhece, pra você que tá aqui todo dia, já me conhece, muito obrigado por vir nesse vídeo, né, mais uma vez, e vem comigo, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e deixe seu comentário. É isso, hoje vamos falar sobre muitas notícias interessantes, cara, como o público, né, quantos foram vendidos aí pro jogo contra o Bragantino, o jogo é quarta-feira, foi liberado à venda aí pro público geral ontem, né, e já tem aí mais de 23 mil ingressos, tá bom? Vamos falar sobre isso, eu vou mostrar aqui os setores ocupados, enfim, você vai saber de tudo aqui no canal, tá bom? Vamos falar também sobre a recuperação do Jefinho, o Jefinho já está treinando aí, já está correndo na esteira, enfim, tem até o videozinho dele aqui se recuperando. Além disso, vamos falar também do Alan, cara, o Alan deixou um recado aí pra você do Botafogo, lembrando que o Alan vai chegar aí no meio do ano, tá? E além disso, é claro, mas não menos importante, na verdade, a principal notícia do vídeo de hoje é sobre o meia ofensivo. Sim, o Botafogo vai trazer alguém pra dividir ali a função de armação com o Eduardo, a princípio, esse é o único jogador que o clube ainda espera anunciar até o dia 7, tá bom? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre isso, deixe aqui, vai deixando os comentários aqui sobre o que você está achando dos assuntos, sobre o que você acha aqui do canal. As nossas redes sociais estão passando aqui embaixo, então já siga a gente em outras redes. Eu vou soltar a intro e depois já volto com a primeira notícia do vídeo de hoje na tela, vem! Botafogo e Bragantino, galera, o jogo mais importante do ano que vai definir aí a situação do Botafogo como um todo no ano, né? Na verdade, para muitos, o principal jogo foi contra o Aurora, que iria definir se o Botafogo iria disputar uma competição internacional esse ano ou não, né? Lembrando que se ele fosse eliminado contra o Aurora, não disputaríamos nem a Sul-Americana, agora pelo menos já temos aí a Sul-Americana garantida. Mas, obviamente, todos nós queremos ir para o Libertadores e pra isso, né, demos o azar, porque eu acho que nessa fase preliminar aí, o Bragantino realmente é o adversário mais forte que a gente poderia pegar. Tá? Nunca houve confronto entre os dois brasileiros, inclusive, então acabou caindo aí o pior caminho pra gente, mas quem quer ser campeão não pode escolher adversário, não é mesmo? Então, Botafogo e Bragantino, primeiro jogo aqui, segundo jogo lá em Bragança Paulista e o primeiro jogo nesta quarta-feira já teve aí os ingressos, cara, muito comercializado, principalmente para sócios do Botafogo e a venda geral abriu ontem para todo mundo, né? Então, você que não garantiu ainda seu ingresso, corra lá no site, tá? Do ingresso ou do Botafogo, você vai ver lá os ingressos sendo vendidos, você já vai garantir o seu lugar, tá? Porque, como tá aqui na tela, mais de 23 mil alvinegros já estão confirmados, a maioria desses são sócios, né? O público geral tá começando a comprar agora, a expectativa é que até hoje, vendo aí 30 mil e amanhã esteja esgotado, então corra pra garantir o seu, tá? A leste superior e inferior já está esgotada, o setor oeste tem 50% aí ocupado no oeste inferior, né? E já praticamente também 50% ocupado no oeste superior, tá? Porque a última parcial divulgada foi do oeste superior A, que eles dividem no meio ali, né? Então, já tinha 80%, provavelmente também 50% esgotado ali em cima, o setor norte foi aberto, tá? Então, vai ter aí também o setor norte para a torcida do Botafogo, tá? Foram mais de 23 mil ingressos vendidos, lembrando que cabem 36 mil pessoas no estádio Newton Santos. Ah, não cabe 40 e pouco? Cara, mas o bombeiro sempre, né? A questão tem o setor visitante, né? Que são 4.500 para o visitante mesmo, eles não ocupando tudo. E o bombeiro também sempre deixa aquela margem de segurança, né? Então, sempre come aí um em 5 mil lugares. Então, o público deve ser de 36 mil pessoas, os ingressos comercializados devem ficar em torno disso, tá bom? O Botafogo informou aí que o setor norte está custando aí 60 inteira e 30 meia, o oeste superior a 80 inteira e 40 meia, tá? Então, os preços estão aí dentro do padrão da Libertadores, tá bom? Então, é isso, galera. Garanta seu ingresso. Acho que esse aqui é uma notícia importante. Bom ver de novo o Newton Santos com casa cheia, depois de um ano conturbado que tivemos com o ano passado, né? Muitos jogos com casa cheia, mas o final não tão esperado. Vamos esperar aí que esse ano seja diferente, tá? E pra isso trouxemos alguns reforços, entre eles a volta do Jefinho, tá? O Jefinho, inclusive, mostrou aí, né, que está se recuperando. Publicou esse vídeo aqui nas redes sociais, ou na esteira lá, ó. Já dando alguns passos, enfim, já correndo, na verdade. Já dando alguns passos. Quem dá passo sou eu, né? O Jefinho já tá correndo aí na esteira. Então, ele tá aí já quase pronto pra voltar a jogar. Assim como o Luiz Henrique também e outros jogadores que estão voltando, né? Como o Rafael, o Patrick de Paula, enfim, muitos deles estão voltando. E o Jefinho é uma peça importantíssima que vai enfrentar a concorrência, tá? Porque o Júnior Santos vem muito bem, tá? O Júnior Santos tá na fase craque, não tá na fase bagra. Então, vem muito bem. O Vitor Sá saiu. O Vitor Sá também vinha muito bem, mas acabou sendo vendido. Mas a disputa aí tá boa pelas pontas do Botafogo. O Botafogo trouxe muitas pontas, né? Acho que foi o setor que o Botafogo mais reforçou, né? Os lados do ataque, né? Vem o Savarino, Jefinho, Luiz Henrique, já tinha o Vitor Sá que acabou sendo vendido. Tem o Júnior Santos. Além, é claro, dos jovens, né? O Emerson Urso, o Diego Hernandes. E, enfim, então o Botafogo tem aí bastante pontas no elenco, tá bom? E falando de reforços, falando de jogadores que o Botafogo tá buscando, falta ainda, cara. Eu sempre falo que falta, na minha opinião, um lateral esquerdo, né? Que eu não confio nem no Marçal, nem no Hugo, apesar dos dois terem jogado bem contra o Fluminense, tá? Mas eu não confio no Hugo defensivamente e o Marçal vem bem abaixo do que já apresentou, tá? Então, pra mim, falta um lateral esquerdo, sim. Mas também falta um camisa 10 ali, um meio campo ofensivo, visto que, cara, essa posição fica muito só nas costas do Eduardo. E o Eduardo, pra mim, nem é aquele cara que é tão armador, assim, de jogado. Ele é mais o segundo atacante, né? Um falso 9. Mas, assim, ele faz a função de camisa 10 no Botafogo e eu não entendo como não ter um jogador com essa função no elenco. Até temos aí o Raí, mas são, assim, são jogadores que vieram da base, não são jogadores prontos. Então, assim, é complicado. Mas o Botafogo busca, pelo menos aí, até o dia 7, tá correndo aí, né? Hoje já é dia 5, então tem dois dias aí pra tentar anunciar um reforço para o meio campo, tá? Tendência que o Botafogo busque, pelo menos, mais um reforço até o fechamento dessa janela que se encerra dia 7, tá? A prioridade segue sendo um meio ofensivo. A informação aí do Hélito Arruda, tá? O Botafogo já negocia com alguns jogadores, já trouxemos alguns nomes aqui, como Thiago Almada, enfim. Mas, assim, não sabemos se o Botafogo realmente avançou nessa negociação, tá sendo bem em sigilo e não sabemos se dará tempo desse anúncio ser feito. Se não vier agora, só poderá vir no meio do ano, tá bom? Então vamos ver se nos próximos dias aí, nos próximos dois dias, o Botafogo anuncia um camisa 10. Deixe aí nos comentários se você acha que teremos surpresa ou não. O que vocês acham? Acreditam no Papai Texto? Não sei, não sei. Mas vamos ver, tá bom? E a última notícia do vídeo de hoje, mas não menos importante, é de um reforço já fechado, tá? Outro setor que o Botafogo se reforçou muito bem foi os volantes, né? Foram os volantes, né? Trouxe o Gregory, trouxe o Alain, que vai chegar aí no meio do ano, enfim. Já tem o Marlon Freitas no elenco, Tietê, Patrick de Paula tá voltando. Então, o Botafogo se reforçou bem aí na volância e o Alain já deixou o recado, cara. O Alain que vem jogando bem, marcou gol lá no Campeonato Árabe, enfim. E deixou o recado, ó. Deixou aqui no Instagram. Ele repostou aqui a mensagem, ó. Meus amigos botafoguenses felizes com a chegada do homem. E ele mete dois gols hoje. Então, o Alain repostou a mensagem aí do Pablo Nogueira, que marcou ele lá no Instagram. E aí? Será que ele tá animado pra vir? Enfim, galera, espero que esteja, porque o Botafogo precisa muito também de um volante de marcação. Não dá pra contar apenas com o Danilo Barbosa. Então é isso, galera. Quarta-feira é um jogo importantíssimo. Garanta seu ingresso. Botafogo deve aí anunciar um reforço nos próximos dias. É assim que a gente espera, né? Pelo menos um meio ofensivo. Se não, só no meio do ano vamos ter aí Igor Jesus, Alain, enfim, os outros reforços chegando. E vamos lá. Agora temos aí a pré-libertadores. E temos mais uns jogozinhos, né? Costumo falar que é o jogo treino aí da Taça Rio, né? Mais uma vez o Botafogo acabou indo mal no Carioca. Vai jogar a Taça Rio. Mas é bom pra dar ritmo à equipe. E também a gente testar aí alguns outros jogadores, né? Como foi o caso do jogo contra o Fluminense, que alguns jogadores que eu nem esperava acabaram saindo bem, tá bom? Então é isso, galera. Compra seu ingresso. Deixe seu like. Ative o sininho. Meio dia. Temos live aqui no canal Gustavo. Oito da noite. Live com o Rafael. Aqui você não perde nada. Em breve terá uma novidade muito bacana pra vocês, tá bom? É isso. Já deixei seu like. Não precisa falar de novo, né? Valeu. Muito obrigado. Se inscreva. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima.